Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um dos cartões mais fáceis de alta renda para ser aprovado no Brasil Visa Infinity XP é, e agora temos uma nota quantos dias para avaliar a aprovação do cartão XP Visa Infinity é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje meus amigos, minhas amigas, o cartão XP é um dos cartões mais fáceis de aprovação do Brasil na versão alta renda como vocês sabem, dentro de alguns meses teremos uma sala VIP pela primeira vez no Brasil uma sala VIP exclusiva da Visa no aeroporto de Guarulhos, São Paulo, Brasil e aí teremos então uma possibilidade de ter qualquer cartão Visa mesmo que não tenha acesso à sala VIP com o cartão Visa Infinity teremos acesso então à sala VIP Visa própria no Brasil e o cartão XP, temos aí uma nota que nós pegamos junto às redes sociais da XP onde a XP mostra a seguinte informação, veja quer o seu cartão XP Visa Infinity? invista a partir de R$ 5.000 e aguarde o prazo de até 14 dias da análise de crédito ele te dá dois acessos gratuitos por ano às salas VIP Visa Airport Company além de ter anuidade zero pra sempre e o único com investback lógico que ele é sujeito à análise de crédito no entanto, o cartão Visa Infinity da XP a partir de R$ 5.000 investido é, em qualquer fundo de investimento da XP você tem a possibilidade de conseguir através da análise de crédito o cartão XP Visa Infinity ser anuidade pra sempre e ter acesso a dois acessos por ano a cada cartão da XP são seis cartões adicionais que você pode contratar através do aplicativo da XP além disso, os seis cartões adicionais e o titular, sete, tem acessos grátis ao Dragon Pass Visa Airport Company, acesso à sala VIP de graça ou seja, 14 acessos grátis por ano seis adicionais mais o titular no entanto, se você investir a partir de R$ 50.000 ou mais aí as coisas mudam de figura são quatro acessos por ano para cada cartão da XP seis adicionais grátis mais o titular todas as suas compras realizadas com o cartão XP pontuam 1% de investback o dinheiro cai na conta da XP através de um fundo chamado investback investback, toda vez que você usar o cartão XP você vai ganhar 1% de cashback que entra nesse programa chamado investback da XP e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar de dar aquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda temos as versões iniciante, pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias, informações importantes que só os membros tem também veja as vantagens do cartão XP sem anuidade para sempre investback 2% ou mais dos seus gastos nas marcas parceiras e 1% em todas as compras serão aplicados no fundo investback que tem liquidez diária com flexibilidade para você usar o seu dinheiro como quiser ou seja, se você comprar 5 mil em uma loja parceira terá de volta 100 reais em todas as demais compras feitas com o cartão você terá sempre 1% de investback neste caso, os 5 mil em compras rendem 50 reais Visa Infinity XP o único sem anuidade para sempre Visa Infinity ao usar o seu cartão XP você terá à disposição todos os benefícios do Visa Infinity carteiras digitais Simplifique sua vida ao adicionar seu cartão aos aplicativos das carteiras digitais como Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay Limite dinâmico? Diferente dos outros cartões do mercado aqui você tem um limite que é dinâmico e acompanha os investimentos que você tem vale ressaltar que para estar apto a pedir o seu cartão XP e passar pela análise de crédito você precisa ter um investimento mínimo de 50 mil reais isso neste caso para ter os 4 acessos ao Dragon Pass a partir de agora é 5 mil investido já pode solicitar o cartão XP em até 14 dias tem análise de crédito aplicativo único pelo aplicativo da XP você faz tudo até pedir o seu cartão XP lá também é possível acompanhar os seus gastos investback acumulados pagar fatura entre outras possibilidades cartões adicionais você pode pedir até 6 cartões adicionais junto a XP também e lógico, para você solicitar o cartão XP você precisa fazer um investimento mínimo de 5 mil reais não garante que você terá o cartão pois vai passar por análise de crédito tá certo? no entanto, sendo aprovado você tem aí a partir de 5 mil investido 2 acessos ao Dragon Pass por cartão 6 adicionais mais titular se investir 50 mil ou mais aí os benefícios são diferentes no caso para o Dragon Pass 4 acessos grátis junto a sala VIP no caso Dragon Pass agora deixa eu mostrar rapidinho para vocês os benefícios que o cartão Visa Infinity tem vejam sala VIP Lounge Key neste caso nenhum acesso sala VIP Dragon Pass Visa Airport Company 2 acessos para cliente One ou 4 acessos para cliente XP concierge Visa Luxury Hotel Collection veículo de locadora perda ou roubo de bagagem serviço de assistência em viagem emergência médica internacional digital doctor atraso de embarque atraso de bagagem perda de conexão aérea proteção de compra proteção de preço saque emergencial cartão emergencial cancelamento de viagem garantia estendida original estes são alguns dos benefícios que o seu cartão Visa Infinity XP tem para você lembrando que logo mais teremos a sala VIP Visa aqui no aeroporto de Guarulhos em São Paulo tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa informação aqui no nosso canal vamos para os abraços então Sônia Maria Chaves um grande abraço Arthur Lima um grande abraço Luiz Portela um grande abraço Portal Games um grande abraço Roguel Leandro um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto